Hoje, dia 18 de outubro, 19 de outubro de 2023, o meu imóvel, o meu quintal, cheio de sujeira, cheio de lixo no quintal, diz que é reciclado, isso aqui não é reciclado, isso aqui é lixo. Hoje, dia 19 de outubro de 2023, a minha casa, cheio de lixo e eles falam que é reciclagem. Espero que as autoridades tomem uma providência. Minha casa não é lixo, não é depósito de ferro velho, não, é lixo, não. A casa foi alugada para moradia, não com essa finalidade. Hoje, dia 19 de outubro de 2023, quinta-feira. O meu imóvel, como é que tá? O meu imóvel. Minha casa, rua Belo Horizonte, 696. Cheio de lixo, cheio de... Cheio de lixo, cheio de... Minha casa, rua Belo Horizonte com a moradia, não com essa finalidade. Continua a mesma coisa. Não me paro nada. Aí. Minha casa... Minha casa... Vamos lá. Vamos lá.